Música Você sabe que quando você for matar uma pessoa de facada Você não pode matar uma pessoa assim Porque assim só um vai escorregar Você tem que matar uma pessoa de facada Você tem que matar ela assim Isso é doido do filme Isso é belíssimo Eu dou uma dica para o pessoal de casa Não sei aí quem quer matar alguém Não mata assim não Mata assim Mata assim Jason já ensinava Bilheteria no ar Ah tá no ar Por que? Estou assinando você a matar gente Porque você pode querer fazer isso um dia Um dia de fúria Dia de fúria faca na jugulada Calma aí Certo? Isso que vai acontecer com você Se você não compartilhar esse vídeo Apareceu uma pessoa de madrugada A pessoa de sua casa Além de pessoa A sua faca na mão Certo? Se você for homem Ele vai cortar a cabeça do seu pau E vem cá Só a chapeleta Se você for mulher Coisas terríveis vão acontecer com isso Porque historicamente a mulher sempre se fodeu mais do que o homem Isso é fato Não sabe Se uma coisa pode estar errada com o homem Com a mulher até vai ver pior É uma Lady Murphy feminina Não, a mulher se foi Por isso que uma mulher feminista é importante Uma mulher feminina Por isso que uma mulher feminina vai achar tanto da gente Não gosta 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 da gente Por isso que ela adora a gente Você vai pedir a oriagem nessa música Mas não se preocupe Porque hoje Brilheteria traz pra você um drink Que é acabar com a dor É o Pain Killer Matando a dor Certo? O drink que mata a dor Que engraçado né? Você vai matar a dor com dor Eu vou aqui ó Faca na caveira É o drink, filha Pra você esquecer aquele sacana Aquele, aquele que te magoou Aquela mulher bandida Você vai desse drink Ele não te quis No mundo ia ser feliz E quando eu percebi Eu já era tarde Não mais Mas é Escuta essa rocha Essa rocha que tá tocando na trilha Eu só dava desse vídeo agora Não vale mais chorar por ele Ele jamais Dolidão Chorando Sofrendo Era só desilusão Quem ama protege Faz tudo pelo amor Seu coração Está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Não soube ser feliz Uh! Vamos matar a dor Vamos botar o espaço pra fora Tipo... Tipo de amor Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nessa solidão Baixe aquele CD Cezé de Magdalena Luciano Leandro Leonardo Chito do Chororó 1993 Certo? Baixe esses discos Escute Fio de Cabelo Escute... Chito do Chororó O CD todo de Bruno e Marrone Acústico Bruno e Marrone Acústico Boa! Asas livres Voando pra você Voando pra você Voando pra você Pablo, Pablo ao vivo Fui fiel Pablo Escute Fagner Deslizes Fagner É... Você vai escutar de Vicente Celestino Que é de 1946 Inter... 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 2013 Prince... Prince Royce Prince... Tu hombre Soy yo Certo? Prince Royce Prince Royce Certo? Uma carta de amor Muita música boa Muita música gostosa Pra você escutar Todas embalando A sua dor A sua dor de amor Porque hoje Militeria da sofrência Vamo matar essa dor Com cachaça Porque que... Só só por amor Quem não tem dinheiro pra beber Vamo comer água Tô... Que grata Que eu amava Que que eu amava Que que eu amava Tô... Vem... 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 Nosso drink é o que? Gelo Pra começar Comendo gelo Com cutícula Voou Gelo Caiu aqui Agora esse gelo Vai voltar pra vila da bacia E você não vai saber qual é O que vai misturar Você não vai saber qual é Esse gelo que voou Costura Opa, opa Pegou Ah, você acha que na boate é diferente O cara faz igual Na boate faz até pior Certo, então É gelo no copo Muito gelo Certo Cadê o outro canudo voou? Outro canudo voou Cadê Diogo? Uh! Apareceu Tudo bem Então já foi o gelo no copo Certo, gelinho Gelinho e você não coloca o que? Ó, o seguinte o meu charme Leite de coco Leite? Leite de coco Aqui eu consegui abrir Opa Você consegue abrir Uma garrafa com uma unha Tente em casa Certo Você vai colocar aqui ó Um tcherere de leite de coco Outro tcherere Outro tcherere aqui de leite de coco Certo Tchererezu Uma caixinha Uma caixinha Olha a medida exata Pra quem fala Jogue duro Jogue duro no seu rum Com amor Com comparação Certo Foi o rum Exatamente E agora pra terminar Laranjito está de volta Olha aqui ó O craque Né? O Coringa O carro chefe Dos drinks da bilheteria Que é o Laranjito Você vai só completar o copo com ele Olha que delícia Olha que alegria Olha que beleza Derrama Sempre derrama né? Vai ser sangria E aí legão Você vem com o seu misturador Eu aprendi Eu aprendi que isso aqui é pra fazer com uma colher que chama colher bailarina Porque ela baila Eu não sei porque Ela baila? Mas aqui a gente faz assim Falando em bailarina tem aquele filme Cisne Negro que também é uma sofrência retada Mas ela é filme de maluquices que sofreria não gosta de ter filme não Mas tem sofrimento Filme de maluco Sofrimento de peitinho vai estar Tudo certo né? Então aqui Tá pronto Vamos provar Júlio Vamos Normalmente ficou boa essa porra hein Se ficar ruim pode ser sincero Porque briteria é isso Briteria é uma toxicidade Não fica ruim não O coco Puta que pa Faça em casa Faça em casa esse drink que eu nunca tinha feito Que eu fiz hoje ficou gostoso Certo? Tem coco Tem abacaxi Tem laranja Tem rum É uma delicia Se você quiser Ah Matheus tá faltando viadagem Viadagem Só é um drink Quando tem viadagem Pois é aqui ó Esse drink a gente vai servir muito na São Sebastião na off Porque onde tem o que? Viadagem Ela tem que ter drink Tem que ter drink lá Bebendo com viadagem Certo? Bebendo com viadagem Aqui ó Mas é um bizarro Mais gostoso ainda Com viadagem fica mais gostoso Com viadagem fica mais gostoso E a vida com viadagem fica muito melhor Certo? Fala com a gente E agora sim Cadê ele? O Rodolfo? Aparece Rodolfo Chega mais Vem aqui pelo meu lado direito Vamos parar de sofrer também Que é o nosso colar especial Com piscens no mamilo Deixa eu dar essa provada aqui Ó o close do mamilo ó Que coisa é gostosa Viadagem 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 Que ele entende É você que é viado Aqui Para que sofreu Para que sofreu Para que sofreu Para você que é bicha Você que é gay Não sofra Be apidente Ele ou ela não te compte 골�ou Livre que o bumbum é seu Faça o que você quiser Escorrega Escorrega Vaio E se você também acha Que a vida é muito melhor Com viadagem Se você não acha, também se vai dar essa força, vai começar a quebrar os preconceitos que a gente está... Larga de seu otário e curta esse vídeo. Curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. O que mais? Clique no gostei. Compartilhe. Biliteria agora com o canal novo, exclusivo da Biliteria. A gente está ganhando novos horizontes, rapaziada. Expandido território. Então você vai se inscrever nesse canal novo, porque é só Biliteria. Só Biliteria aqui pra você. Certos vídeos que estavam lá no Anas por Eles estão aqui. Estão aqui agora. Você pode poder assistir todos, certo? E você vai curtir agora Biliteria, porque é o exclusivo da Biliteria aqui pra você. Curta esse vídeo, compartilhe, mande pra galera, certo? E breve mais novidades da Biliteria.